Olá meus amigos e amigas escorpianos e escorpianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de dezembro de 2017. Vocês que foram o décimo signo do Eirawar esse mês, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar mais o vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês você seja um dos primeiros escorpianos e não esperem tanto a previsão de vocês, ok? Vamos começar. Como será o amor para os escorpianos no mês de dezembro de 2017? O sol vem brilhando para vocês, escorpiano, bem-vindo notícias sobre amor para vocês, sobre felicidade. Então, para quem está solteiro ou solteira, é um mês muito bom, um mês onde vocês vão ter uma luz a mais, onde o sol vem brilhando na vida de vocês, vem iluminando o caminho de vocês, vem trazendo notícias sobre uma nova pessoa, sobre uma nova felicidade para vocês. Então, será um mês muito bom para conhecer uma nova pessoa, para quem está solteiro ou solteira. Para quem já está em um relacionamento, também será um mês muito bom, um mês de alegrias, um mês de felicidade, um mês de ficar junto, um mês onde o sol brilha para vocês. Pode vir alguma notícia para o casal, pode vir alguma notícia boa para vocês de relacionamento, tá? Então, um mês muito bom para o amor, principalmente para quem está solteiro ou solteira, para conhecer uma nova pessoa, vir uma nova pessoa na vida de vocês, escorpianos. Então, aproveitem que estará muito favorável para o amor, ok, escorpianos? Então, aproveitem. Agora vamos a trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e dinheiro para os escorpianos no mês de dezembro de 2017? Vamos lá, escorpianos. Vocês com a chave nas mãos de vocês. Vocês em movimento, vocês buscando. Mais cuidado com os ratos, tá? Então, é um mês que fala para a gente, assim, estar em movimento. Está em movimento, busque o movimento, busque os seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás de trabalho, corra atrás do dinheiro, corra atrás do que você deseja no momento. Vocês estão com a chave, então a chave está nas mãos de vocês. É só vocês colocarem o movimento que vocês conseguem. Mas cuidado com as energias negativas, cuidado com os ratos, cuidado com as pessoas que colocam essa energia na vida de vocês. Então, cuidado para quem você fala sobre trabalho, cuidado para quem você fala sobre dinheiro. Essas pessoas podem colocar essa energia atrapalhando vocês. E também cuidado com gastos de dinheiro, tá? Gastos desnecessários, gastos do que você não precisava neste mês. Então, você gastou o seu dinheiro ali onde você não precisava e vai faltar para o final do mês. Então, tome cuidado com gastos desnecessários, escorpianos. Mas vocês têm a chave, vocês têm o movimento, vocês conseguem. Para quem está buscando um novo emprego, consegue esse emprego. Para quem já está em emprego também vai ser um mês bom, o mês de correr atrás, o mês de ganhar dinheiro. Quanto a dinheiro, tome cuidado com os gastos exagerados e desnecessários, ok, escorpianos? Então, era isso que eu tinha para vocês sobre trabalho e dinheiro. Agora, vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os escorpianos no mês de dezembro de 2017? Vamos ver. O passado, escorpianos. Um amor do passado, pode ser um amor do passado. Uma prosperidade do passado, companheirismo do passado. Então, vocês muito presos a lembranças do passado esse mês. Vocês lembrando da prosperidade. Vocês lembrando de relacionamentos. Vocês lembrando de pessoas que fizeram parte do passado de vocês. Então, vocês, um mês de muitas lembranças. Um mês de vocês ficarem recordando algo. Vocês ficarem lembrando de algo. Lembrando de um antigo relacionamento. Lembrando de um antigo emprego. Lembrando de antigas pessoas. De antigos amigos. De antigas coisas, tá? Então, o mês de vocês muito apegados aí com muitas lembranças do passado. Então, tome cuidado com isso. Mais um mês próspero. Um mês de fartura. Um mês de abundância para vocês. Então, aproveitem, ok, escorpianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito para o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz.